Bom, acho que já estamos ao vivo, que apareceu o recadinho. Então, boa tarde a todas e todos. É com grande prazer que hoje eu venho aqui apresentar não só uma geóloga, mas uma grande amiga. Acho que eu e a Leia, os laços que nos unem são muito mais que os de rocha, né, Leia? Sem dúvida. Nós temos uma relação quase familiar, né? Então, eu apresento a Letícia Freitas Guimarães, que é, não vou falar de látex, eu nunca faço apresentações formais com látex, né? Mas que é uma grande geóloga que vem fazendo a sua trilha geológica, digamos assim, acadêmica, né? Com, focada principalmente nas vulcânicas da província magmática Paraná e Tendeca, principalmente aqui no sul do Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, né, Leia? A Leia tem trabalhado tanto com a parte de petrologia, geoquímica, tá? E também com a parte de modelamento para a geração das vulcânicas. Vai apresentar um pouquinho aqui do que ela vem acumulando de conhecimento nesse tempo todo, é um montão, né, Leia? Teve que escolher aí um tópico para poder compartilhar conosco hoje. E a Letícia é formada pela USP, mas está agora pleiteando aí um pós-doutorado nessa vida que a gente tem de pesquisadora, né, que estamos sempre na luta. E também, eventualmente, daqui a pouco vai estar colocada aí numa universidade, vai somar forças aí conosco com os demais professores das universidades tantas aqui do país, né? Então, eu tenho alguns recadinhos antes de passar a bola para a Letícia, mas nós vamos ter um sorteio no final da live, isso é um recado da organização. O sorteio vai ser surpresa, então, quem quiser participar de uma surpresa incrível, maravilhosa que teremos, fique aí até o final da live. Tenho certeza que a Letícia também vai coordenar um grande show que vai ser fácil permanecer até o final. Leia, eu deixo a palavra contigo, fica à vontade, e depois eu volto aí ao final para coordenar as perguntas. Muito obrigada, viu? Tá bem, boa tarde, Lua. Boa tarde a todos, obrigada pela presença de vocês. Começar agradecendo o convite, uma honra para mim ter sido convidada pela Segesc. Espero ser convidada de novo futuramente num evento que seja live de verdade, carne e osso, né, para ir para Floripa, Paraíso, para não ficar só online, que é um pouco estranho, né? Então, vou aqui compartilhar minha tela já com vocês. Peraí, tá meio... Aí. Bom, eu acho que tá todo mundo me vendo, todo mundo me ouvindo, se não chega uma mensagem aqui em algum momento, então posso começar, né? Como a Luana comentou, eu fiquei um pouco na dúvida do que ia apresentar, porque quando me convidaram, eu tinha recém feito aquela live da SBG, né, sobre conceitos básicos de vulcanologia, então foi um tema bem amplo, que eu falei ali mais de uma hora, durou um montão, e não queria que ficasse uma coisa repetitiva, e eu queria também ter a oportunidade de apresentar um trabalho. Então, hoje não vai ser exatamente uma palestra, então acho que vai ser mais rápido, vai ser rapidinho, vai ser mais a apresentação de um trabalho, porque é um trabalho que a gente fez, né, que eu publiquei, fez parte do meu doutorado, e eu ainda não tive a oportunidade de apresentá-lo, eu apresentei no simpósio de pós-graduação, daqui do IGC da USP, e eu iria apresentá-lo no congresso, no primeiro congresso latino-americano de vulcanologia, que seria no Chile, mas deu aquela confusão, né, protesto no Chile, depois, aí adiou, aí veio o Covid, aí eu acabei não participando nem no online, então eu queria ter essa troca, mas me pediram também para, que parece que o público é bem amplo, né, então assim, de todos os anos, todos os semestres de geologia, então vai ser uma apresentação de trabalho, e como tem um pouquinho mais de tempo, não é só aqueles 15 minutinhos, geralmente de apresentação de trabalho, vou tentar colocar um pouquinho de conceitos no meio, e aí se tiver alguma dúvida, no final a gente conversa. Bom, então o título da apresentação é esse, Análise Textural Quantitativa de Brechas Vulcânicas na Porção Sul da Província Magmática Paraná, porque como a Luana disse, eu desenvolvi a minha pesquisa, né, meu trabalho de formatura, meu mestrado e meu doutorado, ali no Rio Grande do Sul, com vulcanismo silícico, da Província do Paraná, e aí esse é o artigo, então ele foi feito em parceria com os colegas da LMU, onde eu tive o prazer de fazer um doutorado de sanduíche, e aí para quem quiser checar depois o artigo, ficou bem bacana. Foi um estudo bem preliminar, foi uma coisa que eu resolvi fazer, assim, já estava no final do doutorado, e ele tem algumas lacunas, digamos assim, que eu vou até comentar durante a apresentação, mas deu um resultado bem legal, então foi, assim, um pontapé inicial, né. Então, eu queria começar com uma motivação, porque eu acho que é bem importante a gente sempre lembrar disso, do porquê é importante estudar isso, né, porque muito da ciência que a gente faz é uma ciência realmente de base, né, então muita gente pergunta para os geólogos aí, para quem trabalha nessas áreas um pouco menos conhecidas, né, por que estudar isso? Então, por que estudar uma large igneous province? Ainda mais no Brasil, né, uma coisa tão antiga. Então, começar com a definição de large igneous province, que é uma província magmática de grandes volumes, que é gerado, né, em um curto período de tempo. Então, ela é caracterizada por pulsos eruptivos de pequena duração, e geralmente, né, desenvolvida em ambientes tectônicos intraplaca. Tem essa definiçãozinha aí, então, a bacia do Paraná, né, a província magmática Paraná e Tindeca, é um exemplo. E por que é importante estudar esse tipo de província? Porque elas têm implicações tectônicas e ambientais relacionadas à sua geração, né, então, por exemplo, processos de rifteamento, formação de, e quebra de, na verdade, quebra, né, de supercontinentes, e tem as questões ambientais, mudança climática, eventos de extinção em massa, que vão estar relacionados aí, né, ao estilo eruptivo, à composição, principalmente à composição e ao conteúdo de voláteis, se tem ou não grandes erupções explosivas, qual é a magnitude, a intensidade, né, como é que isso afeta o meio ambiente. Então, a bacia do Paraná, na verdade, ela é um pouco atípica, né, porque se a gente olhar aqui nesse diagrama, os grandes eventos de extinção em massa, geralmente eles estão correlacionados com a ocorrência dessas grandes províncias ígneas, e isso não acontece na província do Paraná. Então, também é interessante saber por quê, né, o que que teve de diferente nessa província, tem colegas, né, aqui do IGC da USP, outros colegas também estudando isso, e também pra gente entender análogos atuais, né, a gente tem províncias bastante parecidas, né, com o que a gente tem na província do Paraná, por exemplo, o Snake River, né, o Yellowstone, então é bom pra, pro passado ajudar a gente a entender o presente. Então, essa é a motivação pra gente estudar a província Paraná. Então, vou fazer, tentar fazer uma contextualização bem rapidinha, porque eu acho que vocês estão, já conhecem bem, né, vocês estão bem aí no, no, no meio da província, né, tem colegas aí que, que trabalham com isso, tem o Breno, a Luana, então vocês já devem estar familiarizados, vou tentar falar rapidinho. Essa província é a segunda maior, né, do planeta, tá perdendo ali pro Siberian Traps, tem um volume preservado aí da ordem de 800 mil quilômetros cúbicos, sendo que mais ou menos 75% desse volume preservado ocorre na porção americana, né, sul-americana da província, então tá recobrindo áreas no Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, é uma espessura significativa, né, nesse eixo central da província, e como, né, é típico dessas províncias, tem uma composição bimodal, com magmatismo toleítico, né, com ocorrência predominante de basaltos, e uma ocorrência subordinada da porção silícica. Então, aqui no Brasil, as rochas desse evento magmático são agrupadas na formação Serra Geral, que são divididas e classificadas com base em critérios geoquímicos, né, então a gente tem as rochas de alto titânio e as rochas de baixo titânio, então tem uma variação bem marcada de conteúdo de elementos incompatíveis entre uma e outra. Essa divisão, ela foi feita primeiro para os basaltos, né, e aí depois foi estendida para as rochas silícicas associadas, e tem mais ou menos aí uma correlação geográfica, né, então na região norte predominam as rochas de alto titânio, e na região sul predominam as rochas de baixo titânio, e esse quadradinho vermelho aqui é a minha área de estudo do doutorado. Então, ali próximo a Caxias do Sul, na região de São Marcos. E a gente está bem nesse contexto das rochas de baixo titânio, que vão ser as rochas do tipo palmas, né, enquanto para os basaltos a gente tem seis grupos definidos, né, seis magmas tipos definidos, e para as rochas silicáticas a gente tem dois tipos principais, então a gente vai estar aqui no tipo palmas, que predomina no sul, e ocorre aqui, né, sobre a forma desse, sobre a forma desse platô. Esse, esse vulcanismo, né, esse magmatismo tipo palmas, ele tem uma geração já mais ou menos bem estabelecida, que tem um consenso na literatura, né, que é através de processos AFC, então, cristalização fracionada, né, diferenciação dos basaltos, baixo titânio, né, aos quais estão associados, e processos de assimilação crustal, e ela é um pouco mais polêmica no que diz respeito ao estilo erupitivo, né, então, existem algumas divergências, né, a primeira delas é no estilo de alimentação, né, existe um modelo que foi mais difundido, que é esse modelo de conduto cilíndrico central, que estaria ali localizado na África, gerando fluxos piroclásticos de grande magnitude, né, que recobriram daí toda a província, tem um modelo de alimentação local, fissural, que é defendido aí pelo nosso grupo de pesquisa, né, os brasileiros, o pessoal tanto aqui da USP, Unesp, Santa Catarina, da URGS, já tem mais um, essa visão, né, de um, de, é, centros de alimentação locais, né, então, na porção sul-americana também da província, e foram localizadas, né, estruturas que eu até vou mostrar ao longo da apresentação, que indicando, né, que seria também um vulcanismo fissural, não um conduto cilíndrico central. E aí a outra questão seria isso do estilo erupitivo, né, se é explosivo, se é efusivo, isso é um pouco polêmico, né, existem aí acordos e desacordos, vou tentar tratar um pouquinho disso, mas não muito a fundo, e, bom, isso aqui é o que eu tava comentando, né, então, esses estudos mais recentes na porção brasileira da província, por esses grupos que eu comentei, defendem o predomínio de um vulcanismo efusivo, sob a forma de lavadô, musculês, a ocorrência de Helgen e Brits, entretanto, ela ainda é sustentada, defendida por alguns autores, eu faço parte desse time, eu acredito que o vulcanismo efusivo, ele é realmente predominante, mas eu acho que tem um iniciozinho ali, vamos discutir ao longo dessa apresentação, de uma fase piroclástica, né, ainda que de baixa energia, tem um pessoal na Unesp também que defende isso, e os sistemas de alimentação local. Então, indo aí pra área de estudos, essa área de estudos é na região de São Marcos, né, aqui no meio tá o município de São Marcos, tá bem ali no eixo, né, da sinclinal de Torres, a estratigrafia ali do sinclinal foi publicada, foi proposta pelo Breno, né, aí da UFSC, então, né, tem o Botucatu, o Paleoerg, depois os derrames basálticos, parroi-roi simples, compostos, os derrames do tipo Hublin, né, e finalmente os depósitos ácidos. Então, o meu doutorado, eu tava aqui nos depósitos ácidos, e aí o que eu vou descrever, eu vou descrever rapidamente a estratigrafia do mapeamento que eu fiz, pra depois focar nas brechas, que é o foco mesmo dessa apresentação. Então, aí na área de estudos, o que a gente tem? A gente tem esses derrames basálticos, parroi-roi e Hublin, depois as rochas das cíticas, né, que elas ocorrem intrudindo e se sobrepondo a essa sequência basáltica, com uma variação paciológica, digamos assim, um pouco mais variada, né, do que os basaltos, tem aí de novo essa polêmica do, ah, são derrames de lava, são lavadomos, são réu guinimbritos, brechas, quanto que os basaltos são mais os derrames mesmo, e finalmente tem diques basálticos intrudindo toda a sequência, né, posteriores. E aí eu vou chamar a atenção para essas rosetas aqui, né, que estão destacadas aí nessa, por esse polígono amarelo, não sei se está dando para vocês verem, que eu vou descrever, né, daqui a pouquinho. Então, começando pela base da sequência, a gente tem, então, esses depósitos que eu chamei, de modo mais genérico, de depósitos bandados, né, antes de discutir depois, né, realmente a origem, né, o modo de colocação desses depósitos, eles são mais ou menos contínuos, tem uma geometria horizontal, ocorrem na base da sequência, então diretamente sobre os basálticos, podem ocorrer também recobrindo essas brechas, que a gente vai discutir mais para frente, e de forma muito localizada, eles ocorrem em maiores altitudes, e aí a relação deles com esses depósitos maciços, não é muito clara, é a relação de continuidade entre eles, né, porque daí é problema de descontinuidade de afloramento mesmo. Quando eles têm a base exposta, é bem comum que ocorra uma base vítrea, né, vitrofírica, que pode chegar aí até meio metro, eles são dacitos afoníticos, afoneríticos bem finos, tem uma textura esterolítica, esferolítica bem marcada, e eles apresentam esse bandamento, e essas lentes vitrofíricas, na verdade elas já estão recristalizadas, que apresentam rotacionadas, né, de escala milimétrica até centimétrica, elas são lentes descontínuas, e localmente alguns fragmentos líticos, é bem pouco, mas eles são observados. Depois a gente tem, né, subindo na estratigrafia, as brechas, elas ocorrem preferencialmente, e com o melhor estado de preservação, nas zonas próximas dos condutos, então sotopostos aos depósitos bandados, né, como eu já falei, ou então dentro dessa zona de conduto, que é aquela zona amarelinha que eu destaquei no mapa, e ali é onde ela está melhor preservada, e aí sobrepondo-se, intercalando-se a esses depósitos bandados, né, que eu estou aqui chamando de Heringin-Britz. E aí nessas localidades são intrudidas pelo fluxo dacítico, que eu já já vou explicar. Vou tentar dar um detalhamento um pouquinho melhor dessas brechas, já que elas são o nosso foco. Elas são maciças, né, matriz sustentadas, sendo que apresentam uma matriz de granulação bem fina. Como eu falei, elas são intensamente alteradas, e estão melhor preservadas nas pedreiras, que estão dentro aí dessa zona que eu chamei de zona de condutos. Os fragmentos, eles variam de arredondados a subangulosos, especialmente os fragmentos maiores, né, tem baixa a alta esfericidade, então é bem variável mesmo, e varia aí de milímetros até quase um metro. Eles são predominantemente dacíticos, eu tentei achar alguma coisa diferente, um basaltinho, alguma coisa assim, mas não encontrei, e apresenta uma certa variação textural, então tem desde maciço até uns bandados, como dá, não sei se dá para vocês verem aqui, e a vesiculação também é bastante variada, então também pulmícios a fragmentos mais densos. Ocorre localmente afetada por esse fluxo intrusivo, como a gente está vendo nessa fotografia aqui, por exemplo, que deixa uma impressão termal, né, então o contato é sempre muito brusco, e parece que tem uma feição de reomorfismo mesmo, está tendo um retrabalhamento dessa brecha, onde ela está em contato com o fluxo, principalmente da matriz. E microscopicamente os fragmentos, eles são ricos em micrólitos, então não tem cristais muito grandes, né, basicamente só micrólito, estão devitrificados, e esses fragmentos da matriz, eles são muito mais angulosos, e alguns até com feição cuneiforme. Uma coisa que eu não mencionei aqui, sempre que essas brechas, elas estão, sempre que eu observei essas brechas, elas tinham um contato bastante abrupto e irregular com os outros depósitos, né, seja esse depósito bandado, ou seja esse fluxo. Então, seguindo na estratigrafia, essa zona que eu chamei de zona de conduto, né, isso foi proposto inicialmente pelo Evandro, lá da URGS, depois alunos dele, colegas, né, do grupo de pesquisa, seguiram também aí essa linha, né, de defender que isso caracteriza, né, o sistema alimentador. Então, a gente vai ter uma variação fasiológica dentro dessa zona, então a gente tem alguns domínios que são regulares, que são porções mais maciças, tem algumas porções, né, com vesícula, mas é bem pouco e é variável, né, às vezes rola até uma concentração maior em direção ao topo, tipicamente cinza, assim, acinzentado. Então, depois tem um domínio que eu chamei de domínio de filamentos, que são, que a gente vê aqui nessa foto, e aqui que é onde a gente tem o fluxo, feição de fluxo vertical, né. E é interessante destacar que é só nessa zona, que a gente tá chamando de zona de condutos, que existem essas feições com fluxo vertical. Nessa região, as feições de fluxo, né, horizontal, feições horizontalizadas, elas são muito localizadas, e geralmente elas transicionam, né, entre uma coisa mais horizontalizada para uma coisa mais verticalizada, e essa feição de fluxo vertical só acontece aqui. Então, fora dessa região, predominam as feições mais horizontais. Depois a gente tem também um domínio de fragmentação, que é uma transição, principalmente desse domínio de filamentos para um domínio mais fragmentado, embora aqui a gente esteja, né, numa porção mais regular e maciça, e a gente vê essa fragmentação. Geralmente tem um nível também a partir do qual essa fragmentação começa a ocorrer, e aqui a gente vê um exemplo bem bonito, né, dessa mais bandada, mais filamentosa, se fragmentando em direção ao topo. Esses fragmentos, eles também são angulosos. Às vezes a gente vê um aumento da vesiculação em direção ao topo, e fragmentos aqui, né, mais vesiculados do que essa porção aqui de baixo. E, finalmente, um domínio de brecha, que, deixa, não sei se eu coloquei foto, não coloquei, que vai ser essa porção aqui mais avermelhada, que é o que está sendo intrudido mesmo pelo fluxo, né, que eu já tinha comentado na hora que eu estava descrevendo as brechas ali nesse, no slide anterior. Então, toda essa porção mais avermelhada seria esse domínio de brecha, com aqueles fragmentos angulosos, como eu discuti. Então, seguindo, aí a gente passa, né, para derrames e depósitos híbridos. Tudo isso que eu estou falando está também num outro artigo que compõe meu doutorado, então eu fiz uma descrição, né, dessa estratigrafia, então para mais detalhes eu vou falar para ver esse artigo, que hoje a gente vai focar mais na análise textural mesmo. Então, esses derrames, eles são caracterizados por fluxos lobados, que tem alguns metros, né, quatro, dez metros no máximo, um núcleo afanítico, afanerítico fino, mais maciço, com as bordas, principalmente o topo, mais vesiculado, vesículas geralmente estiradas e centimétricas. E aí pode acontecer desses derrames, eles estarem em uma transição. Então, a gente começa com um depósito bem brechado, que são aquelas brechas bem alteradas, né, que eu também já falei delas no começo. Então, aqui, não tem, não coloquei a sequência de fotos, mas estratigraficamente abaixo disso, teria um predomínio dessa brecha, e aí começam a aparecer, né, essas feições lobadas, e aí a gente vai transicionando, essa porção mais brechada, ela vai sumindo até o momento em que a gente vai ter só esses fluxos lobados, né. Então, essas porções aqui lobadas, elas são, de novo, uma rocha afonítica, afonerítica fina, com um fraturamento que acompanha, né, as bordas desses lobos, desses corpos, e tem uma variação de vesículas, né, de vesiculação, então o núcleo mais maciço e as vesículas, né, nas bordas, e bastante estiradas, então, indicando o fluxo, né, e a porção fragmentada, né, que é essa daqui, que começa lá na base, quando vai indo em direção ao topo, ela vai sumindo, ela tem a mesma característica que eu já descrevi das brechas, né, então ela é matriz sustentada, aí elas estão intensamente alteradas, e os fragmentos são subangulosos, centimétricos, aqui raramente chega naqueles fragmentos de quase um metro, né, então são mais centimétricos. E aí, isso foi interpretado como eu chamei no trabalho, né, de depósito híbrido. E aí, finalmente, os depósitos maciços, que eu não quis fazer, não fiz muito uma discussão em cima disso, porque não tinha muito instrumento, muita evidência para defender um tipo de depósito ou outro, né, então eu chamei simplesmente de depósito maciço, eles são bem monótonos, são extensos, e homogêneos, uma geometria tabular, tem essa coloração cinza, fanerítico fino, com essa textura esferolítica, embora às vezes apareça, né, alguns fenocristais aqui, ripiformes, e tem essa cara, então às vezes ocorrem afloramentos ou pedreiras que a gente vê que isso é bem extenso, né, e aí é o topo, que marca o topo dessa sequência da cítica. Então, peraí, tomar uma aguinha, como diz o Amós, né, não pode esquecer de tomar água. Para chegar, então, finalmente na discussão das brechas, vamos começar discutindo o que são brechas vulcânicas, né, então é um termo genérico aplicável a rochas de granulação grossa, composta por fragmentos vulcânicos angulosos. E aí esse trabalho aqui, um trabalho de revisão do Fischer é bem bacana, esse trabalho, ele vai agrupar em três categorias principais a depender do processo de fragmentação. Então, pode ser uma brecha autoclástica, que é o resultado desse exalhamento durante o fluxo da lava, então estaria associada mais a um vulcanismo efusivo, é o que a gente chama de autobrecha, né, de lavas. Podem ser rochas piroclásticas, que são brechas piroclásticas, aquelas produzidas por um vulcanismo explosivo, ou a epiclástica, que é resultado do transporte do material vulcânico na superfície, né, de retrabalhamento, então está mais associado a processos sedimentares. Então, a gente vê que as brechas, elas podem resultar de uma infinidade de processos de fragmentação, que eles podem ocorrer tanto em ambiente intrusivo, né, aí seriam lá os tufizitos, por exemplo, quanto em ambiente extrusivo, né, que são essas aqui, que eu mencionei, essas principais, e está associado, então, tanto a um processo de vulcanismo efusivo, quanto a um processo de vulcanismo explosivo. E aí, o que vai diferenciar elas realmente vai ser o processo de formação. Então, o processo de fragmentação. Eu não vou entrar em muitos conceitos, vou aproveitar para fazer de novo aqui esse, mais um merchan dessa apresentação, foi bem legal, na SBGL. Sobre fragmentação, eu discuti bem, falei que, né, são, basicamente, a gente pode agrupar em quatro tipos de fragmentação, né, então, quebra fluido dinâmica, fragmentação por interação entre o magma e a água, fragmentação frágil, né, ou brittle fragmentation, e a, ou, geralmente, se dá por sobrepressão de bolhas, né, que é o que eu até coloquei aqui, e a fragmentação por tensão de desalhamento. Então, aqui, eu resumi, basicamente, em dois, né, essa tensão de desalhamento, seria, então, quando a taxa de deformação vai exceder o tempo de relaxamento do material ou a sobrepressão de bolhas. O tempo de relaxamento, eu vou falar dele de novo, então, pra gente ter uma ideia, é, sempre que a gente deforma um material, ele vai, é, dependendo, se a gente não, não coloca um esforço tão alto a ponto, né, da gente fragmentar, da gente, é, quebrar mesmo esse material, ele vai tender a voltar à forma dele. Isso acontece com líquidos, com bolhas. Então, o tempo de relaxamento é o tempo que esse material precisa pra relaxar mesmo. Então, você aplica um estresse e na hora que você, se você cessa a aplicação desse estresse, esse material vai tender a dissipar e voltar à sua forma normal. A menos que ele seja um fluido, né, porque daí ele vai, vai fluir. Mas, ele tem um tempo de relaxamento. E aí, se você, esse tempo de relaxamento vai definir a deformação, vai definir se ele vai quebrar ou não, vai estar relacionado, então a essa taxa de deformação, exceder ou não essa capacidade do seu material relaxar. Então, isso vai estar associado à fragmentação primária, que é uma fragmentação inicial do magma. Ela pode ocorrer, que nem eu falei, tanto no conduto, quanto na superfície. Depois, a gente vai ter uma fragmentação secundária. Desculpem aí o errinho de português, acabei de ver no slide. Essa fragmentação secundária, ela se dá em um material já fragmentado, né, pré-existente, e vai ser devido à interação entre as partículas durante o transporte. E esse transporte pode ser tanto no conduto, pode ser na pluma eruptiva, pode ser na superfície. Então, de novo, pode ser tanto em vulcanismo efusivo, quanto em vulcanismo explosivo. E aí, as principais interações, né, vai ser colisão de partícula e abrasão. Esses dois mecanismos, eles vão ter um efeito um pouquinho diferente, né, na forma da partícula depois, eu vou chegar lá. Mas, enfim, pra gente ter em mente esses dois processos, né, então tem a fragmentação primária e a fragmentação secundária. E aí, análise textural quantitativa. Por que a gente vai fazer análise textural quantitativa? Porque quando a gente vai analisar uma rocha, os diferentes componentes, independente de ser cristal, fragmento, vesícula, eles vão ter diferentes características, né, então diferentes tamanhos, formas, orientações. E a gente pode fazer uma análise qualitativa ou uma análise quantitativa. Então, a análise qualitativa é bom que a gente consegue ter uma noção, né, da descrição, a gente consegue visualizar. Então, uma coisa pequena, uma coisa grande, é arredondada, é angulosa. Mas o quantitativo, quando a gente coloca número, a gente consegue não só, né, descrever, imaginar essa partícula que a gente está descrevendo, como também a gente consegue mensurar isso. Então, a comparação vai ser melhor. Então, por exemplo, se eu falar é pequeno ou grande, mas quanto pequeno ou grande? Ah, tem um centímetro, tem um metro. Então, essa quantificação, a gente colocar um número, vai ajudar a gente a fazer uma comparação mais adequada. em rochas vulcânicas e seus fragmentos, essa análise, ela é comumente utilizada para interpretar os mecanismos de fragmentação e transporte e, consequentemente, fazer a inferência sobre os processos erupitivos. Então, esse vai ser o nosso objetivo aqui, né, então a gente vai fazer essa análise textural quantitativa nas brechas para tentar entender os mecanismos de fragmentação e transporte. Então, como eu falei, esse é o nosso objetivo e isso pode se fazer de duas maneiras, não só duas, mas de diversas maneiras e aqui a gente escolheu duas abordagens. Então, a primeira abordagem seria de grain size distribution e aí, na verdade, foi tanto o grain size quanto o vesicle size, né, a gente analisou tanto partícula quanto vesícula, embora tenha focado melhor nas partículas, e isso parte do princípio de que a fragmentação é um processo fractal, ou seja, ele independe de escala, ele vai ocorrer no mesmo grau de intensidade em diferentes escalas. Então, a gente vê processos geológicos nessa invariância da escala quando a gente pensa, por exemplo, em dobras, né, então a gente tem uma dobra e a gente tem as dobras parasitas, a gente vê o mesmo processo ocorrendo em diferentes escalas, formando a mesma feição no mesmo grau, digamos assim. Isso foi, começou a ser definido principalmente para a fragmentação lá nos anos 40, anos 60, quando o Mandelbrot, eu nem sei como se pronuncia direito o nome, mas enfim, ele estava revendo alguns estudos e analisando as ilhas britânicas e aí ele viu que existia uma relação, né, entre o comprimento que ele media do contorno da ilha, né, o comprimento medido e o tamanho da régua, digamos assim, do equipamento de medição que ele utilizava. Então, ele via que quanto menor o tamanho da régua que ele utilizava, né, desse equipamento de medição, maior seria o comprimento que ele conseguiria medir. E isso seria, isso seguiria uma relação, né, exponencial inversa, né, e isso teria um fator constante que é esse D aqui, que vai estar na equação. E aí ele viu também que existia uma relação cumulativa da frequência da distribuição do tamanho entre as ilhas, né, então ele viu o tamanho das ilhas e como elas se distribuíam. Isso vai ficar mais fácil de entender quando a gente olhar esses diagramas. E aí ele estabeleceu essa correlação, né. Então, bom, se o processo de fragmentação é um processo fractal e a distribuição do tamanho tem uma determinada frequência, né, que vai seguir uma constante aí, a gente pode quantificar esse processo. E aí se a gente pode quantificar, a gente pode comparar os diferentes processos. E aí os estudos, tem tanto estudo experimental quanto análise de afloramento natural que mostram que quanto maior a dimensão fractal do processo de fragmentação, mais eficiente foi aquela fragmentação. Então, maior foi a energia daquele processo de fragmentação. Então, como que a gente vê isso, né, a gente vai fazer uma análise da distribuição do tamanho das partículas e se a gente distribuê-la num diagrama de frequência, então que é esse primeiro diagraminha aqui, então aqui no eixo X a gente tem o tamanho e no eixo Y a gente vai ter a frequência, né. Então a gente vê que tem uma relação exponencial, né, conforme a essa equação que é uma equação empírica, como eu falei, estabelecida pelo Mandelbrot. Então a gente vê que existe uma relação, né, uma frequência acumulativa desse tamanho. Então, por exemplo, aqui esse pontinho representa, né, todos os fragmentos que tem um tamanho igual ou maior do que 0,2. E aí depois, quantos tem tamanho igual ou maior do que meio, igual ou maior do que 1, do que 2, do que 3. Então, né, existe essa relação. E se a gente plota isso num diagrama log e log, ele vai definir uma reta, né. E aí o coeficiente angular dessa reta vai ser a minha dimensão fractal. Então, analisando a frequência e a distribuição de tamanho da partícula, eu consigo colocá-las num diagrama e aí a partir dessa relação matemática eu defino a dimensão fractal. E então eu defino quão eficiente e quanta energia envolvida houve nesse processo de fragmentação. Depois, a segunda forma de analisar isso é através dos parâmetros de forma. Então, diferentes mecanismos de fragmentação vão gerar produtos diferentes que vão ter formas diferentes. Então, eu coloquei aqui um esqueminha, né. Então, se a gente imagina aqui eu tô tratando de fragmentação primária, tá. Dois processos distintos. O primeiro aqui é explosivo, o segundo aqui é fusivo, né. A erupção de um domo. Então, nesse primeiro exemplo, ele vai estar associado a essa fragmentação por sobrepressão de bolha. Então, as bolhas começam a dissolver, elas vão crescer, vão coalescer, vão gerar uma pressão que o magma, né, o meu sistema magmático não vai mais conseguir suportar e aí ele vai quebrar, né, vai fragmentar. Então, o tipo de fragmento que a gente vai gerar aqui, como a gente vê, ele tem bastante rugosidade, o tamanho dele vai ser bastante variável, enquanto que aqui do outro lado a gente vai ter um processo de fragmentação completamente diferente. Os fragmentos que a gente vai gerar também serão diferentes. Então, eles vão ter a forma e a rugosidade distinta. Então, quando a gente tá falando de partículas, a gente precisa descrevê-las, né? Então, se a gente tá descrevendo de uma forma simples, como, por exemplo, uma esfera, um simples parâmetro a gente já consegue definir essa esfera, né, ou esse ciclo. Então, por exemplo, se a gente dá o diâmetro, pronto, a gente não precisa de mais nada, a gente já sabe exatamente como é essa esfera ou esse ciclo. Um fragmento vulcânico, não. Ele tem uma morfologia bastante irregular, então eu coloquei aí três exemplos, de como poderia ser um fragmento vulcânico. Isso são fragmentos reais, tá? Eu desenhei em cima de foto, já já vou mostrar a foto, então são fragmentos reais. Então, como eles têm uma morfologia irregular e bastante complexa, a descrição deles vai precisar de diversos parâmetros, né? Eu não consigo pegar uma partícula dessa e falar, ah, o raio é tanto, eu preciso de outros parâmetros, que são chamados parâmetros de forma. Esses parâmetros, eles são basicamente razões, então são adimensionais, o que também é uma vantagem, né? Porque a gente pode comparar as partículas independente, e o processo, né, que a gerou, independente da escala, então ele é adimensional, porque ele vai comparar diferentes medidas da partícula, por exemplo, diâmetro, área, perímetro, para definir, então esses parâmetros. E aí eles vão quantificar essa irregularidade e a gente vai poder comparar a irregularidade dessa partícula com uma forma, né, padrão que a gente define e comparar uma partícula com a outra também. Geralmente, existem diferentes formas padrões para a gente comparar, e a gente compara com essa forma padrão para facilitar mesmo o nosso cálculo, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui um retângulo delimitador, o convex-ru, que é basicamente ligar, né, os pontinhos mais extremos dessa partícula, ou a gente pode escolher a elipse de melhor ajuste, ou a gente pode definir, por exemplo, um círculo ou uma esfera de mesma área, então tem diferentes parâmetros. Geralmente, o que se usa, como eu falei, que partículas vulcânicas têm uma morfologia bastante irregular e complexa, geralmente o que a gente usa é esse convex-ru. Eu estou usando a terminologia em inglês porque a tradução eu acho meio estranha, né? Seria meio que um casco convexo. É estranho. Então, esse aqui geralmente é o que se usa, primeiro porque quando a gente tem uma morfologia muito irregular, isso é o que vai mais se aproximar da forma mais compacta possível, né, que a gente vai ter, e se a gente olhar, né, as diferentes partículas, as suas diferentes formas e as diferentes opções, esse daqui, ele vai dar uma diferença mais visível entre uma partícula e outra, porque se a gente olha, por exemplo, o retângulo que delimita cada uma dessas partículas, a gente não vai ver tanta diferença. Então, se a gente quiser comparar, não vai ser uma forma de referência muito boa para a gente comparar, né, porque está tudo mais ou menos igual. então, esse daqui, ele dá uma diferença que a gente consegue quantificar e comparar melhor as diferentes partículas. Bom, esses parâmetros de forma, eles podem ser categorizados, né, em morfológico, em textural e parâmetro de forma mesmo. A rugosidade morfológica vai dizer respeito ao que a gente chama de large scale rugosidade, large scale rugosidade mesmo, então vai estar mais associado à área, né, então, por exemplo, eu fiz um exemplo aqui de uma partícula, né, que ela é bastante irregular. Então, se a gente for pensar na morfologia, seria o quanto ela, essa morfologia geral, né, em área e em volume vai desviar, se a gente, por exemplo, tiver um círculo aqui ou uma elipse, o quanto ela está desviando desse contorno principal. Enquanto que a rugosidade textural, ela está mais associada ao perímetro. Então, não vai ser a forma geral, vai ser essas reentrâncias do perímetro. Então, é o que a gente chama de small scale. Essa rugosidade small scale, né, então vai ser essas reentrâncias. E a forma vai ser forma geral mesmo, né, então, é eixo maior, eixo menor. E aí, esse trabalho da Lio, da Emma Lio, de 2015, ela fez vários testes e aí ela definiu que, bom, que a gente vai ter, assim, uma dezena de fatores que a gente pode definir, né, então, se a gente vai fazer esses parâmetros de formação razões, a gente pode combinar qualquer parâmetro que a gente quiser e gerar aí uma infinidade de fatores. Então, a gente poderia ficar analisando o parâmetro para sempre. E aí a Lio falou, não, vamos categorizar e aí ver quantos, né, o mínimo de parâmetros necessários para a gente descrever bem, fazer uma caracterização completa dessa partícula. E aí ela definiu que são pelo menos quatro, né, desses três diferentes componentes. Então, eu coloquei aqui o exemplo de alguns deles, então, o diâmetro ferê, né, que seria o máximo e o mínimo, o diâmetro ferê, ele vai ser definido como, você traça duas retas paralelas nas extremidades, né, depois eu posso procurar um desenho se não ficar claro, então, isso pode ser feito tanto na horizontal quanto na vertical, e aí vai ser o diâmetro, né, dos pontos extremos dessa partícula, né, e aí aqui seria um, por exemplo, e aqui seria outro, ou a gente pode fazer em rotação, então a gente vai, pega essas duas retas paralelas e vai encaixando, né, tangencialmente nessa partícula até a gente achar o máximo e o mínimo. Esse método é o mais utilizado porque ele vai independer da orientação. É, e por que eu tô falando isso? Porque quando a gente joga no software pra análise da imagem, se a gente muda a imagem de posição, ele vai mudar o resultado. Então, quando a gente usa esse método de rotação que eles chamam, é melhor. Então, isso vai ser o diâmetro ferrer. Aí depois a gente tem a razão axial que vai ser, né, a razão entre esses dois diâmetros, o fator de forma que vai relacionar perímetro e área, a solidez que vai relacionar a área da minha partícula e a área daquela minha forma padrão, né, que eu chamei convex rú, por isso que tá aqui CH, a convexidade, o grau de arredondamento, então, são vários, né. Nesse trabalho a gente usou o axial ratio, o farm factor, solidity e roundness. Então, aqui são só exemplos, tá, depois vocês podem dar uma olhada nesse trabalho da Emma Liu, no nosso trabalho também a gente colocou alguns exemplos, então, pode conferir lá quais seriam outros exemplos. E aí, como é que a gente fez isso? Para esse método, a gente fez uma adaptação, porque, geralmente, essas análises, elas são feitas em depósitos vulcânicos recentes, então, são depósitos inconsolidados, muitas vezes, e, então, o que eles fazem geralmente é peneirar, né, faz o peneiramento, separa por tamanho, né, as partículas, e aí eles podem fazer cálculos desse tamanho com base na densidade, né, faz também uma separação por densidade, ou tem alguns métodos mais tecnológicos que você põe, no peneiramento, você faz essas partículas caírem, né, por gravidade, e aí você coloca diferentes câmeras em diferentes ângulos, e você fotografa a partícula de diferentes ângulos, e aí você tem uma visão 3D dessa partícula, isso não seria possível aqui, então, o que a gente fez foi um teste, eu vi esse método sendo utilizado por um trabalho em Pyroclastic Density Current para ver realmente Grand Size Distribution, então, eu tentei aplicar aqui, eu desconheço outro trabalho, assim, realizado na província, ou em alguma coisa mais parecida com a província do Paraná, se alguém conhecer, inclusive, me fala, porque eu gostaria de comparar, seria bem interessante, aí a gente resolveu fazer esse trabalho para fazer um teste mesmo, ver se funcionava bem, e funcionou, então, o que a gente fez? Tirei fotografia, trabalhando com fotografia HDR, que são imagens montadas a partir de três fotos, né, que são tiradas sobre diferentes posições, então, uma foto de exposição normal, uma sub-exposição, e uma super-exposição, e aí, quando a gente combina, fica uma visibilidade melhor, né, fica mais destacado esses classos, e aí fica mais fácil, então, de fazer o contorno, e aí, eu joguei essas imagens no Corel Draw mesmo, desenhei os fragmentos, um a um, assim, um trabalho, assim, realmente, de paciência, para depois jogar no software e selecionar. uma coisa que eu esqueci de falar, né, foram selecionados quatro afloramentos, na verdade, dois afloramentos, mas quatro porções distintas, né, um afloramento é, como eu falei, esse que está próximo à zona de condutos, né, então, passou toposto àquele depósito bandado, e ele é mais intensamente alterado, então, foi mais difícil trabalhar nele, e os outros três, três porções estudadas, eles são, estão distantes, alguns metros, né, um do outro, mas eles são numa mesma pedreira, que é onde está melhor preservada essas feições, e aí, a gente tomou cuidado de pegar, é, porções, onde não tinha aquele fluxo intrusivo, então, para não afetar a matriz, e como é o primeiro estudo, né, então, para a gente poder se blindar de qualquer processo, aí, secundário, né, então, para realmente ver o padrão de fragmentação dessas brechas. Então, é, o que a gente fez, basicamente, né, foi, então, esse contorno, a gente joga numa imagem branca e preta no Ima DJ, e a gente usa os plugins do Ima DJ mesmo, que é um software livre, né, gratuito, então, quem quiser futuramente trabalhar, é só baixar, e aí, a gente usou diferentes plugins, eu vou falar disso depois. É, então, para a análise de Grand Size Distribution, a gente analisou a área, perímetro, eixo maior e menor, é, da, da elipse de, de melhor ajuste, né, e aí, a gente usou o parâmetro phi, que é um parâmetro utilizado muito na geologia sedimentar, para medir, fazer análise granulométrica, mesmo de sedimento, e aí, depois, a gente usou o plugin normal, Analyze Particles, do Ima DJ, e para a análise dos parâmetros de forma, né, que são esses quatro, que eu já comentei, a gente usou a Shape Analysis, mas a gente usou uma macro que foi desenvolvida pelo Adrian, que é o segundo autor do trabalho, vou até comentar depois. A primeira limitação, né, que eu falei que esse trabalho tinha algumas lacunas, a primeira limitação foi a dificuldade de analisar os fragmentos mais finos, então, a matriz, a gente não conseguiu analisar. Algumas amostras, a gente tem fragmentos tão finos quanto 0.4 milímetros, então, é bom, mas ainda não é o suficiente, isso é uma coisa, né, que a gente pode trabalhar no futuro. E aí, depois, para a análise das vesículas, a gente combinou, né, a foto com aquele contorno que eu tinha feito, a gente recortou, então, ficou só o fragmento mesmo com a vesícula, e aí a gente fez a imagem thresholded, black and white, de novo, no ImageJ, mas a gente fez imagens opostas, né, e aí, porque às vezes as vesículas, ou elas estão parcialmente preenchidas, ou sombra, então, se a gente simplesmente trabalhasse com uma imagem black and white, a gente estaria pegando, por exemplo, metade da vesícula. Então, a gente fez os dois extremos, os dois opostos, digamos assim, e combinou e juntou para poder desenhar todas as vesículas. E aí, então, os resultados que a gente obteve. Então, primeiro, para a análise de tamanho, né, essas brechas, elas se demonstraram, né, pobremente selecionadas, isso é uma coisa que a gente já via, né, como eu falei, numa simples descrição qualitativa, já permite que a gente veja isso, mas aqui a gente quer fazer uma análise quantitativa, né, então a gente vê quão pobremente selecionadas, né, então o tamanho máximo de fragmento chegou aí a 72,5 cm, naquele afloramento mais alterado que eu comentei, ou 25 cm, né, foi o rende máximo e o tamanho mínimo medido, isso é importante lembrar, né, porque eu falei que tem esse problema aí dos finos na matriz, então o mínimo que a gente conseguiu pegar foi de 0,4 mm, então são realmente pobremente selecionadas. E aqui eu coloquei a mediana, né, dos tamanhos, então para esse afloramento mais alterado foi uma média aí de 8 cm, 8,4, enquanto no outro variou aí de 1,2 a 2 cm. Os histogramas de distribuição de tamanho, acho que ficou pequenininho, mas é relativo, tá, gente, então aqui no eixo Y vai ser a densidade populacional, tá em porcentagem, então a gente pode comparar tranquilamente esses diagramas. Outra coisa importante que eu também não mencionei é que uma dessas imagens a gente fez em duas escalas, então a gente pega esse 82,2, esse quadradinho amarelo aqui, eu fiz uma imagem um pouquinho de mais detalhe ainda, porque se a gente tá pensando em fractalidade, né, que é a fragmentação é um processo fractal, a gente quis testar isso e ver em diferentes escalas para ver se a gente obtia o mesmo resultado, e foi o que aconteceu. Então, esses histogramas, eles são unimodais, esse primeiro aqui ele mostra uma tendênciazinha bimodal, ele tá com uma vontade ali de ser bimodal, com uma ligeira assimetria negativa, né, então a cauda dele fica para esse lado aqui, então é um predomínio sutil dos finos, aqui no eixo Y, desculpa, no eixo X, como eu falei, a gente usou o parâmetro Φ, só que o Φ, ele é menos log do diâmetro na base 2, então quanto mais negativo, maior o fragmento, então aqui para a esquerda do diagrama são os fragmentos maiores, e para a direita vai ser os fragmentos menores, então como ele é mais, é uma simetria um pouco mais negativa, a gente vê uma predominância dos finos. Como eu falei das lacunas do trabalho, isso poderia ter uma, poderia gerar essa bimodalidade, ela poderia ser um pouco mais intensa, ou essa simetria negativa mais intensa, se a gente conseguisse analisar melhor a matriz, porque eu coloquei aqui um valor, então nesse primeiro afloramento aqui, a gente avaliou aí cerca de 30% da área total, porque como tinha alguns fragmentos muito grandes, eu defini uma área mínima de um metro quadrado para definir, para fazer essas imagens, então a gente não consegue analisar a área total, dessa área total aqui o máximo analisado nesse primeiro afloramento chegou aí da ordem de 30%, enquanto que nos outros, a gente conseguiu uma área um pouco melhor, chegando aí a quase 50% da área total, então esse trabalho na matriz pode ser um trabalho futuro, e aí quando a gente chega no Grand Size Distribution, a gente faz os diagramas log-log, que foi aquele que eu comentei, se a gente fizer simplesmente a distribuição cumulativa desse tamanho vai dar aquela curva, uma relação exponencial, então a gente plota num diagrama log-log para delimitar a reta, e aí a gente viu que é uma única reta que a gente define, independente da escala analisada, então aqui de novo, aquela imagem que eu falei que a gente analisou em duas escalas, então aqui está um diagraminha dentro do outro, a gente vê que eles têm exatamente o mesmo valor de D, e aí esses valores são baixos a moderados, então tem 1.9 até 2.3, é um valor de D moderado. Depois a gente parte para os parâmetros de forma, esse parâmetro de forma a gente fez analisando a macro, aqui é interessante, vou falar da macro que foi desenvolvida pelo Adrian Horv, porque é bem interessante para quem faz análise textural, é uma macro que permite a análise tanto da partícula quanto dos elementos intrapartícula, de uma vez só, então você roda lá a macro, depois se alguém quiser me manda um e-mail pedindo porque ele deixou livre, então você entra lá no repositório, você pode baixar e aí você pode jogar no Ima DJ e tal, lógico, só citando devidamente a referência dele, e então ele vai permitir que você analise, faça uma análise primeiro, né, da sua partícula, primeiro ele pega uma imagem da partícula, ele analisa todas as partículas, e aí depois ele volta, ele atribui uma etiqueta, então número 1, número 2, número 3 para cada partícula, e aí depois ele volta analisando os elementos intrapartícula, então pode ser cristal, pode ser vesícula, que foi o nosso caso, e aí por que que essa macro dele é boa? Porque você, ele vai analisar todas as partículas, aí depois ele volta, ah, então na partícula 1, todas as vesículas, e aí vai estar tudo etiquetado, então você sabe exatamente qual vesícula, de qual partícula você está utilizando. Então, por enquanto a gente está aqui nas partículas, a gente plota um diagrama box plot, e aí o que que a gente notou, né, então são aqueles quatro parâmetros que eu comentei, para as nossas diferentes amostras, aqui, a gente, eu me limitei a essas três amostras melhor preservadas que eu comentei, né, desses, desses afloramentos melhor preservados, porque, diferentemente do tamanho, a forma vai sofrer muita influência do pixel, porque o ImageJ, ele vai analisar por pixel. Então, assim, quando a gente tem fragmento muito pequeno ou muito grande, o tamanho do pixel não vai fazer tanta diferença. Ele pode dar uma diferença, pode dar um erro, mas isso não vai ser um erro tão discrepante. Enquanto que, para a forma, para a gente medir aquelas rugosidades, principalmente as rugosidades de pequena escala, essas reentrâncias na superfície, um pixel pode, assim, arruinar o seu dado. Então, a gente escolheu as imagens, né, melhor definidas e com uma variação maior de tamanho, e a gente só utilizou aqueles fragmentos que tinham um mínimo de 20 pixels, para a gente garantir, realmente, esse parâmetro de forma. E aí, o que a gente nota é uma diminuição do form factor e do arredondamento com o aumento do tamanho, e altos valores de solidez para todas as amostras, mesmo que a gente ainda observe uma tendência de diminuição da solidez para partículas maiores, né. A caracterização dessas partículas também pode ser feita nesse diagrama que foi proposto pela Emalio, aquele mesmo trabalho que eu comentei, que ela vai correlacionar a convexidade e a solidez, então ela usou tanto partículas naturais quanto partículas, né, idealizadas, né, e aí ela definiu quatro categorias, então fragmentos densos, fragmentos pumícios, e aí eu eu plotei, eu fiz o mesmo diagrama e plotei as minhas amostras, então a gente, elas estão, a corzinha delas aqui, essas bolinhas, tá, pelo tamanho e os campos coloridos são os campos definidos pela Lio, né, nesse trabalho aqui dela, e aí a gente vê que quase todas as nossas fragmentos caem no campo dos fragmentos densos, microcristalinos densos. Finalmente, aí chegando na análise de distribuição de tamanho das vesículas, da mesma maneira que eu utilizei um limite mínimo, né, um limiar mínimo para garantir a qualidade do dado para o parâmetro de forma dos fragmentos, a gente estabeleceu um limite, né, para essas vesículas, então para a distribuição de tamanho das vesículas a gente usou todas, mas para o parâmetro de forma a gente preferiu aqueles fragmentos que tinham um mínimo de 50 vesículas, então seriam os fragmentos maiores, e aí a gente conseguiria analisar melhor, né, a deformação ou não, o grau, né, o grau de deformação dessas vesículas. Então a primeira coisa que a gente vê é que essas amostras têm uma baixa vesicularidade, né, o valor máximo que a gente consegue chegar aí é 43% de vesícula, isso é análise da área, tá, que nem eu mostrei aqui, né, a área da vesícula pela área do fragmento, sendo que a média é bem baixa mesmo, então, por mais que eles pareçam bastante vesiculados, né, eles são pulmícios, mas eles não são tão vesiculados assim, os histogramas mostraram um pico único, isso se dá porque a análise das vesículas foi um pouquinho mais difícil, elas precisam de uma imagem muito melhor do que a gente tinha naquele momento, então, futuramente, de repente, voltar a fazer uma análise mais de detalhe das vesículas em escala microscópica, não macroscópica, para a gente poder pegar essas vesículas menores e completar, né, esses diagramas, então, por isso que eles não aparecem completos, né, não necessariamente é uma simetria, mas é realmente ausência de dados, e quando a gente plota, né, na curva de VSD, né, pela distribuição, aqui a gente vê que elas são curvas exponenciais, é uma curva única, côncava para cima, e aí, analisando os parâmetros de forma, né, que nem eu comentei, os fragmentos que estão em preto são aqueles fragmentos que tiveram um mínimo de 50 vesículas, né, então 50 ou mais, e foram essas que a gente analisou, todos os parâmetros, então, mostraram uma correlação negativa com o tamanho, ou seja, as vesículas tornam-se mais deformadas e ou complexas com o aumento do tamanho, e não foi observada nenhuma correlação entre o tamanho, a forma e a rugosidade dos fragmentos e a densidade, o tamanho e forma das vesículas, então, assim, entre o tamanho e forma do fragmento com a vesícula não houve nenhuma correlação, então, mesma coisa para as outras amostras, né, então essa foi a que a gente conseguiu mais fragmento para analisar, essas outras foram bem pouquinho, mas o resultado foi o mesmo, a gente tentou também ver se existia alguma tendência preferencial de orientação das vesículas, né, para ver se passou por algum tipo de reomorfismo, né, de processo de soldagem ou transporte, né, alguma deformação secundária, né, pelo transporte e a gente não achou nenhuma tendência preferencial de orientação em nenhuma dessas amostras. Então, indo mais para, já para as nossas discussões, como eu já falei, a fragmentação é um processo, né, fractal, e aí, essa dimensão fractal, ela vai estar relacionada à energia de fragmentação e à eficiência, né, então quanto mais intensa for a fragmentação, menor vão ser os fragmentos que a gente vai gerar e maior vai ser a dimensão fractal. Tem um trabalho do final dos anos 90, que é do, esse do Kaminsky e Jupar, me perdoem aí os autores se eu estiver pronunciando o nome errado, né, que eles falam que valores mais altos de D, e por mais altos eles definem como 2,5 para mais, vão estar relacionados a uma fragmentação em maior profundidade e, consequentemente, vai ter maior atuação de fragmentação secundária, porque a fragmentação secundária é muito provável que ela ocorra, né, porque independente dela acontecer no conduto ou na superfície, sempre vai ter o mínimo de transporte de colisão entre as partículas. Então, a questão da fragmentação secundária vai ser, qual a extensão, né, se ocorre mais ou menos, mais ou menos intenso. E aí, os maiores valores de D teriam também essa relação com a fragmentação secundária e esse trabalho aqui de 2017 da Joali, Paredes Marinho, mostra que naqueles diagramas log-log, né, onde a gente via uma única reta, a gente vai ver uma quebra, a gente vai ver um cotovelo, então, formaria duas retas e a gente não vê isso nas nossas amostras. Então, o que a gente pode dizer, né, com base na evidência de campo, na distribuição de tamanho de partículas e na dimensão fractal, que eles são depósitos predominantemente proximais, existe um predomínio de fragmentação primária, sendo que essa fragmentação primária ela é rasa e pouco eficiente. Considerando os parâmetros de forma e os processos de fragmentação, como eu falei, os diferentes processos de fragmentação vão gerar diferentes texturas e formas nessas partículas. Então, a fragmentação primária, principalmente pela ação das bolhas, ela vai tender a gerar uma alta rugosidade e angularidade, a angulosidade desses classos, enquanto que a fragmentação secundária, por fricção e abrasão, vai tender a arredondar as partículas e suavizar essas rugosidades, então a superfície ficaria mais lisa. E aí, o que a gente vê, então, nos nossos fragmentos? Os fragmentos maiores apresentam maior angularidade e a solidez deles é ligeiramente menor, então a gente tem um transporte superficial realmente restrito, então não existe muito abrasão e nem diminuição do tamanho, porque às vezes a colisão no processo de fragmentação secundária vai tender a gerar uma população um pouco menor, uma população secundária de finos, então esse nosso transporte seria mais restrito, corroborando ali o que a gente viu no campo. E a alta solidez, a gente pode pensar em duas possibilidades, ou é por essa fragmentação secundária, que a gente tende a achar que é, pelos motivos que eu falei, que ela vai ser mais restrita, vai ser um transporte restrito, ou isso pode estar sugerindo um processo de fragmentação dominada por fraturamento, que é aquilo que eu estava comentando, aquela figurinha que está dividida no meio, tem um tipo de erupção de um lado e outro tipo do outro, se a gente tem uma fragmentação de muita energia, geralmente associada à sobrepressão de bolhas, que são aquelas grandes erupções explosivas, a gente vai ter partículas bem irregulares, enquanto se a gente tiver uma fragmentação dominada por fraturamento, não vai ter tanta rugosidade na superfície desse clasto, então a gente pode pensar nessas duas coisas. E aí sobre o vesicle size distribution, o que a gente vê? Aquela curva contínua, côncava para cima, vai identificar um processo único e contínuo de nucleação e crescimento da vesícula, o maior arredondamento das vesículas menores, podem sugerir ou baixo grau de cesalhamento, ou que esse cesalhamento cessou imediatamente antes desse congelamento ou da fragmentação primária, ou ainda o regime de fluxo instável, um cesalhamento heterogêneo, você pode ter lateralmente heterogêneo, ou você pode ter fases de maior estresse, esse estresse alivia, maior estresse, estresse alivia, então cesalhamento heterogêneo. E por que isso? Porque a gente tem uma relação do tamanho da bolha e da tensão superficial com o tempo de relaxamento, lembra que eu falei que o tempo de relaxamento é o tempo que a bolha vai levar para relaxar, então se você deforma, ela vai tender a ficar estirada, se você cessa, ela vai tender a voltar a ser menor. Então, o tempo de relaxamento tem uma relação direta com o raio, mas uma relação inversa com a tensão superficial, então isso significa que as bolhas menores vão tender a voltar mais rápido à forma esférica, enquanto que as maiores vão ficar mais deformadas, vão ter essa forma um pouquinho mais complexa, que é exatamente o que a gente vê aqui. E aí, o baixo teor de cristal dessas amostras, como eu comentei, é principalmente micrólito, podem sugerir uma nucleação tardia e homogênea. Nucleação homogênea é aquela que você precisa nuclear a bolha sem um substrato pré-existente. Então, se a gente tem um substrato pré-existente, por exemplo, um cristal, a gente precisa de uma energia muito menor para começar a formar essa bolha, para nuclear e crescer essa bolha, do que se a gente não tem esse substrato. Então, se a gente não tem o que a gente chama de nucleação homogênea ou espontânea. Então, ela vai tender a ser tardia. E o problema de uma nucleação tardia e homogênea é que se ela se dá próxima da superfície, ela já está num estado de saturação de volátil, que ela já passou esse estado de saturação. Então, quando você finalmente vai nuclear a bolha, você vai nuclear muita bolha. Então, você vai gerar muita bolha de uma vez. E isso pode ser um problema principalmente para a magma muito viscoso. Então, pegando todos esses dados, o que a gente fez? A gente pegou e lançou numa tabela com diferentes tipos de brechas vulcânicas. Então, tanto de origem efusiva, quanto de origem explosiva. Então, uma brecha autoclástica, que a gente chama de autobrecha, uma brecha do tipo bloqueneste, que são aquelas geralmente associadas a colapso de domo, a brecha formada pelo fluxo da coluna eruptiva, por lava fontem ou por lag brecha. E aí, a gente foi, bom, o que está cinza é escuro, a gente analisou diferentes parâmetros, então, grand size distribution, dimensão fractal, o grau de seleção, orientação, cisalhamento, vesicularidade de cada uma dessas, e foi comparando com a nossa. Então, o que está escuro é o que está ok, que está próximo, que deu match, e o que está em branco é que não está em concordância. E aí, a gente fez um esquema de pontuação e a gente viu que se aproximaria melhor de uma brecha do tipo bloqueneste. E aí, qual foi o modelo proposto? Esse modelinho proposto, ele está tendo como base outros trabalhos, não exclusivamente esse trabalho de análise textural. Então, a gente está considerando primeiro um sistema de alimentação fissural, que eu comentei lá no começo, a gente está com magma dacítico de alta temperatura, essas temperaturas estão estimadas ao redor de mil graus, relativamente pobre em volátil para essas rochas. o cálculo de conteúdo de volátil estaria aí entre 0,9% e 1,3% de volátil e o baixo conteúdo de cristais. Então, essa condição vai favorecer a manutenção de uma viscosidade relativamente baixa para esse sistema magmático mesmo em subsuperfície, mesmo quando ele está raso. E aí, a gente pode pensar no sistema de migração lateral de magma e de gases ao longo dessas fissuras que são extensas e elas são variavelmente abertas e fechadas. E por que estou falando de migração lateral de magma? Porque tem um trabalho de ASM que foi feito pelo Edgardo e pela Irene que eles sugerem fluxo lateral com base na aliniação, no padrão de aliniação e foliação magmática e eles inclusive contestam, falam, isso não pode ser uma fissura de alimentação porque tem predomínio de movimentação lateral. Mas se a gente pega outros trabalhos que usam também a ASM em ocorrências naturais e trabalhos de experimentos experimentais mostram que pode ocorrer perfeitamente migração lateral de magma ao longo de fissuras. Então essa movimentação lateral em fissuras que podem estar variavelmente com ventes abertos e fechados ativos e inativos vai me favorecer o desenvolvimento de betes de magma que podem evoluir para estados distintos. Então se está aberto ou fechado aquele ventre ele vai ter uma dinâmica diferente. Então a gente pode pensar por exemplo em uma situação onde um bete de magma está mais quente tem uma maior concentração de voláteis e uma viscosidade relativamente baixa isso poderia gerar erupções de baixa explosividade baixa energia possivelmente associada a erupção do tipo boiling over que geraria então aqueles possíveis réu ignimbritos de novo sem querer entrar na polêmica se é efusiva ou explosiva ou a gente pode pensar também em outro bete de magma que está mais degasificado que está mais frio e mais viscoso e aí isso favoreceria a extrusão de domos então ele teve a capacidade de degasificar ele não vai gerar sobrepressão mas o escoamento dele a extrusão dele como ele é muito viscoso ele vai tender a formar domos e a gente sabe que os domos eles são inerentemente instáveis e propensos aos colapsos a colapso gerando então esses fluxos do tipo bloc e nash e esses fluxos de bloc e nash esse colapso ele pode gerar uma rápida descompressão e uma proporção e uma propagação desculpa está errado aí de novo uma propagação de onda elástica para baixo e gerar complementar essa fase explosiva então depois essa abertura essa explosão vai permitir uma degaseificação mesmo que de baixa energia porque se a gente está fragmentando a gente está abrindo espaço a gente está abrindo permeabilidade para aquele gás ali sair do sistema então a gente baixa a pressão então a gente vai perder gradualmente a energia pode haver uma abertura e ampliação do sistema de alimentação desse vente e a gente pode transicionar de uma erupção mais explosiva mesmo que seja de baixa energia para uma erupção mais efusiva então esse modelinho é pensando em toda aquela estratigrafia que eu falei então a gente começaria com esses possíveis reoignimbritos e com essas brechas do tipo bloc e nesh que estaria associada ao colapso de domo passaria para aqueles depósitos híbridos onde a gente tem aquela porção fragmentada transicionando para uma maior ocorrência dos fluxos lobados e finalmente finalizando com um predomínio de uma ocorrência efusiva então esse é o modelinho proposto e aí para finalizar que eu já falei que ia ser curto mas já falei um montão qual é a take home message é que o estudo das brechas é uma excelente oportunidade para o entendimento dos processos de fragmentação e da dinâmica eruptiva e dos processos de extrusão mesmo onde essas texturas de menor escala não são visíveis ou o depósito de granulometria mais fina não ficam facilmente visíveis e entendíveis devido ao estado de alteração a análise textural quantitativa via distribuição de tamanho análise de parâmetros de forma se mostraram bastante frutíferas na caracterização desses mecanismos de fragmentação então a gente tem aí décadas de trabalho tanto experimental quanto em afloramento mesmo demonstrando isso e aí a conclusão particularmente desse trabalho é que essas brechas foram interpretadas como o fluxo do bloco Enes que estão relacionadas a uma fase piroclástica inicial de baixa explosividade do vulcanismo silístico na região que posteriormente evoluiu para fases mais efusivas quero deixar claro também que isso foi um estudo bastante localizado como eu falei então não necessariamente o que ocorre nessa porção da província vai ocorrer em Ostras a província é muito grande e também existem algumas lacunas ainda que a gente precisa preencher então a melhor análise dos finos e melhor análise das vesículas então quem sabe em projetos futuros estudos futuros a gente consiga resolver essas lacunas e refinar o nosso modelo e é isso muito obrigada pela atenção de vocês tá mudo obrigada 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 por avisar que tava mudo obrigada pela bela apresentação e temos um monte de comentários aqui a maior parte dos comentários é mais focada em te parabenizar e agradecer pela excelente exposição né mas tem algumas perguntinhas né algumas perguntas estão no chat outras eu vou fazer todas as perguntas que estão no chat e podem continuar perguntando também se quiserem e tem algumas perguntas que me chegaram pelo WhatsApp porque tinham pessoas assistindo na TV e que daí não conseguiam fazer comentários ou pessoas que estão aqui na coordenação da live como eu e que também não conseguiam fazer comentários né então vamos por partes eu vou começar pelas que estão no chat tá e depois eu vou pras outras perguntas então a Monara Cristina Bezerra Lima eu nem sempre sei de onde são as pessoas né mas eu vou fazer as perguntas falando o nome delas perguntou onde foram feitos os seus histogramas no Excel é ela vai fazer eu demonstrar o meu ponto fraco mostrar as debilidades que todos temos eu não sou muito boa com programação a cabeça da programação no trabalho como vocês viram foi o Eidra o autor o colaborador geralmente tanto os histogramas quanto o boxplot geralmente o pessoal faz no MATLAB mas eu não sei mexer no MATLAB então sim eu fiz no Excel então o Excel é bem fácil tem uma funçãozinha ali no menu que você bota acho que é análise de dados aí você faz o histograma e o boxplot eu não vou saber explicar agora mas tem um macetinho você bota no YouTube como fazer boxplot no Excel um macetinho maravilhoso os meus diagramas eu fiz todos no Excel YouTube é incrível salva vidas ótimo o Eidra o Eidra fez no MATLAB pra conferir a gente botou junto tá igualzinho então o Excel funciona funciona ele é incrível eu também não tenho nada contra ele não o Amoz Martini falou parabéns lê ótima palestra você acha que seria possível fazer esse processo de análise quantitativa em afloramentos irregulares já que os que você fez foram uma parede lisa digamos assim pedreira esse caso de superexposição de pedreira e tal é tô com o microfone ligado tô dá inclusive eu tirei essa ideia de fazer a análise com as fotos de um trabalho do Bernard eu não lembro o primeiro nome dele mas é um menino francês ele estudou alguns afloramentos se não me engano no Equador eu posso te mandar depois a moça e ele fez numa parede completamente regular e aí ele faz em diferentes escalas ele inclusive conseguiu fazer igual eu fiz com aquela foto que eu peguei a foto maior e depois eu tirei uma foto menor o ideal seria eu fazer em diferentes escalas eu não fiz isso porque realmente o projeto tinha acabado foi uma questão de financiamento mesmo então assim eu não consegui voltar pro campo porque a nossa ideia inicial era realmente só analisar o Grand Size Distribution a gente não tava nem querendo nem tinha pensado nos parâmetros de forma o trabalho foi evoluindo ao longo do processo então o ideal seria você tirar diferentes fotos e aí depois quando você faz aquelas curvas de tamanho de distribuição de tamanho de frequência acumulativa vai haver uma sobreposição entre elas e aí você consegue traçar a curva inteira e esse menino o Bernard eu acho que é Benjamin o primeiro nome dele não me lembro agora ele fez em uma parede completamente irregular ele tá num PDC num piroclástico da Insticorrent que é um afloramento que eles cavaram e é irregular e ele faz e as imagens dele também são bem bonitas então é possível sim Perfeito Leia, eu vi aqui que a Monara comentou que ela é da geologia da Unipampa então sabemos a origem dela também da pergunta do Excel depois temos uma outra pergunta da Fabiana Fabiana Pará né ela também parabenizou muito a palestra e falou uma perguntinha essa metodologia de análise quantitativa pode ser aplicada em escala microscópica em lâminas delgadas? Pode sem dúvida e aí você só tem que fazer né aquelas correções uma coisa que eu não comentei é a questão da estereoscopia a conversão não é estereoscopia não me lembro agora né o nome é a conversão do 2D pro 3D igual quando você faz análise de cristal né a gente fez também pros fragmentos também usei o CSD Correction e pode ser feito em qualquer escala então inclusive essa era a nossa ideia né mas como eu falei infelizmente meu doutorado acabou acabou o projeto então quem sabe num projeto futuro a gente consiga que é pegar também as lâminas exatamente pra montar essa curva como eu falei e aí quando você pega os finos e você monta a curva inteira e faz a sobreposição você consegue fazer ela em todas as escalas então rola fazendo a lâmina também só que aí depois você tem que integrar né pra fazer a área toda né porque você tem que ter uma noção da proporção se você quiser fazer compometria compometria você tem que fazer né quanto de matriz que você tem pra você ver uma distribuição melhor né desses a proporção digamos assim desse material que você tá analisando em lâmina sim o ImageD na verdade ele é também muito vocacionado pra microestruturas e pra trabalhos em microescala né é uma coisa bem legal de procurar né e ele sempre é muito lúcido né de avisar essa questão de cuidado com a sua representatividade cuidado com o universo de uma lâmina de uma flor amida isso exato ele sempre pergunta a primeira coisa que você faz lá é botar a escala então você pode fazer a conversão depois mas dá um trabalho desgraçado eu comecei assim eu não sabia quando eu comecei no ImageD eu não sabia que dava pra setar a escala então eu tinha que ficar convertendo o pixel depois era o inferno até que chegou um amigo abençoado e falou não você põe a escala aqui e aí você seta a escala e aí tudo funciona que é uma beleza e aí ele te dá as dicas inclusive essa macro que eu comentei desse amigo ele te fala toda hora olha só você tem um mínimo você tem um threshold mínimo que você quer medir pra segurança dos dados aí você bota lá então dá pra analisar diferentes escalas tem mais uma pergunta aqui da Fabiana Pará então assim eu vou fazer as perguntas um pouco assíncronas né porque tem algumas perguntas que são complementares então a Fabiana Pará pergunta é necessário então usar imagens em 3D independente da escala? essa conversão você tem que fazer pra gerar aqueles diagramas exponenciais a curva do GSD ou do VSD você faz com a conversão pra 3D mas não necessariamente por exemplo o histograma tá em 2D a gente comparou o dado 2D e 3D do histograma e deu exatamente o mesmo histograma então a gente optou por usar o dado 2D porque né quanto menos conversão a gente faz menor a propagação do erro mas o ideal seria fazer a conversão e aí a gente como era fragmento a gente fez no CSD correction mesmo já que é uma partícula sólida a gente foi ajustando os eixos a proporção entre os eixos maior menor intermediário foi checando aquele modelo o melhor ajuste do modelo e aí quando a gente chegou num grau de arredondamento e numa proporção de eixos que pitava assim que se adequava perfeitamente a nossa amostra foi o padrão que a gente utilizou mas não é assim uma grande complicação o programa faz isso sozinho tem como lidar né Lê não é uma coisa indomável Lê eu tenho uma pergunta Caetana eu não vou esquecer a sua pergunta só pra deixar claro eu só vou encerrar a live com a sua pergunta porque acho que a sua pergunta é uma pergunta de fechamento né então eu tenho uma pergunta pra te fazer quais são os critérios que vocês usaram pra individualização ou pra mesmo a definição dos réu ignimbritos polêmico na verdade os argumentos eles são bem complicados eles vão muito mais pro lado do que você não tem do que o lado do que você tem então quem é contra os réu ignimbritos fala mas você quase não tem fragmento lítico eu falo ah eu tenho alguns ah mas uma lava pode ter um fragmento lítico eu tenho alguns cristais fragmentados então principalmente pra mim a questão é que pensando em toda dinâmica eruptiva pensando nas condições reológicas desse magno no conteúdo de voláteis que ele tem quando a gente faz uma estimativa de saturação a gente vê que o grau de saturação dele vai ser o conteúdo que ele tem é um grau de saturação bem raso pra um conteúdo de volátil então por mais que a gente falha um um e meio por cento de volátil é pouco é pouco mas pra gente gerar uma supersaturação e uma resolução rasa e nucleação homogênea em algumas centenas de metros então é realmente subsuperfície isso seria uma um grande processo de resolução então pensando na reologia do magma eu não vejo como a gente começar um vulcanismo sem a gente liberar esse gás e aí tem alguns estudos experimentais que mostram que pra composições mais silicáticas dacíticas e principalmente riolíticas a melhor forma de você degaseificar é por fraturamento porque a bolha não consegue escapar então quando você tem bolha não adianta nada você ter porosidade mas você não ter permeabilidade então você precisa ter um caminho aberto pra que aquele gás possa sair o sistema magmático possa relaxar e você gerar uma efusão então pros sistemas silicáticos esse fraturamento essa degaseificação ela é mais efetiva por fraturamento então se você tem um fraturamento algum tipo de depósito fragmentado você pode ter mesmo que seja um tufizito e tem algumas feições ali nas pedreiras que eu vi que pra mim aquilo são tufizitos e elas estão cortando tufizitos são diques clássicos quando você tem um fraturamento e aquela brecha é uma brecha intrusiva e aí tem feições realmente de reumorfismo que tá sendo intrudido então isso casaria com um modelo de domo tufizito é muito comumente encontrado junto de domo então você fragmenta gera um depósitozinho fragmentado proximal e aí você solve esse gás você libera esse gás e você gera um domo tem também essas feições mas esse bandamento que eu comentei e essas bandas vitrofíricas elas são descontínuas e rotacionadas elas são muito parecidas com o que a gente vê em outros depósitos que são né de reumorfismo então eu fui meio que juntando esses elementos então se se fosse uma lava na base da sequência eu ia esperar uma lava muito vesiculada porque eu não tive um evento inicial de degasificação e essa lava vesiculada ela não seria muito ela seria muito mais proximal então eu tenho um depósito que ele é tem um bandamento que em algum tudo bem em alguns lugares ele é contínuo mas em outros não então essas bandas vitrofíricas não tem o vesícula e ele é muito extenso ele tem uma morfologia horizontal eu não esperaria isso de uma lava silicática que não que ainda tem o seu conteúdo de volátil ali sabe eu esperaria uma morfologia diferente então isso é o que eu usei pra interpretar como Helgine Brito eu sei que tem gente que discorda que acha que não e estamos bem com isso não é um 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 fechamento por contexto né porque não é um assim a minha pergunta não é exatamente porque eu duvido mas é uma pergunta porque tem um pessoal que é aluno que está assistindo porque o que a gente pensa em Helgine Brito ah então eu tenho púmices e fiames achatados recristalizados ah eventualmente como é Helgine Brito eu não vou ter mais os chards tão bem preservados mas não é um Helgine Brito convencional não é um espesso depósito de piroclásticos convencional não você não vai delimitar isso é um fiame é muito difícil então por exemplo o que eu estou achando que pode ser um fiame que são essas bandas descontínuas o pessoal que acha que é lava defende devitrificação diferencial então aqui foi uma devitrificação diferencial então realmente é o sexo dos anjos da província é assim como o covid está nos colocando nesta situação aqui de estado de exceção na ciência várias vezes temos estados de exceção que o que nos permite sobreviver e interpretar alguma coisa é de fato o contexto não é muito diferente do que nós estamos passando agora obrigada Lê daí eu tenho duas perguntas aqui do Gabriel elas são perguntas correlatas mas eu vou fragmentar ela em duas para que fique mais tranquilo tá a primeira pergunta do Gabriel é os ignimbritos são concomitantes com as brechas acho que é uma pergunta mais temporal existem brechas e ignimbritos que são concomitantes que é o que a gente chama de brechas coignimbríticas ou legbrechas que são aquela que é a porção densa então se a gente está pensando numa coluna piroclástica tem a erupção tem a coluna piroclástica e o colapso dessa coluna a porção mais densa mais enriquecida em líticos e aí não só líticos de mesma composição vai ser polimítica digamos assim então ela vai ser a porção densa ela vai ser proximal e ela vai ser meio que lateral e aí o ignimbritos vai continuar a gente comparou também lá naquela tabela tem a legbrecha não acho que sejam essas mas existe no modelo que a gente propõe existe uma certa correlação ainda que não seja uma brecha coignimbrítica existe uma certa correlação porque como eu comentei quando acontece o colapso de um domo isso vai gerar uma onda elástica de choque mesmo por como é que eu posso dizer por descompressão então você colapsou o domo ele tá ali naquele naquele vente e aí esse vente tá tampado e você tá gerando uma pressão aqui embaixo a partir do momento que você colapsa você tem uma descompressão e isso gera uma onda elástica essa onda elástica pode fragmentar então é muito comum você ter o colapso de um domo e aí em sequência você ter uma erupção mais explosiva que é por conta dessa fragmentação por descompressão então poderia estar relacionado dessa maneira pode ter até uma correlação tanto temporal quanto lateral mesmo perfeito de migração lateral aí tem a outra pergunta do Gabriel que tá fragmentada em duas justamente por isso eu não diria que altera existe um contato abrupto entre eles as brechas elas são afetadas por aquele fluxo intrusivo isso sim e aí onde a gente vê ela sendo intrudida a gente tem isso que a gente chamou de thermal imprint que é é um reumorfismo mesmo então é você aquece e você pode algumas pessoas vão dizer sinterização mas eu não quero usar essa palavra porque eu acho que sinterização seria um outro um outro processo e aí você pode ter essa matriz se reumorfizando e né e sendo afetada por esse fluxo então como era o primeiro trabalho que a gente tava fazendo foi por isso que a gente escolheu aonde não tinha que a gente via que não tinha a influência desse fluxo né pra pegar o fragmento e a matriz mesmo que a gente não tenha analisado muito a matriz puramente mesmo assim sem essa influência do fluxo então é o fluxo intrusivo que geralmente afeta as brechas perfeito depois a gente tem mais uma pergunta a gente saiu das perguntas texturais entrou para as perguntas mais de processo depois nós vamos ter que fazer uma volta para as texturais não vai ter jeito tá o Érico pergunta quais as características das brechas vulcânicas que indicam que houve um vulcanismo explosivo e não apenas um processo de brechação por fluxo fluxo comum fluxo magmático fluxo vulcânico aí entra de novo na polêmicazinha igual dos o critério que eu utilizei foi uma maior variação textural das brechas então por exemplo principalmente ali naqueles depósitos híbridos quando eu comparava a brecha a porção fragmentada com a estrutura e a textura que eu tinha dentro do lobo por exemplo meu lobo meu derrame ele tem uma variação por exemplo de vesiculação mas ele não tem muito uma variação estrutural e aí eu vejo isso nas brechas então eu tenho brecha com bandamento né com aqueles filamentos que eu mencionei então poderia ser um fragmento que está vindo do conduto então é um fragmento uma fragmentação que está ocorrendo ali antes e se ela está ocorrendo antes ela tem que sair de alguma maneira na superfície então essa variação textural e estrutural que eu vi uma diferença ainda que seja pequena mas eu vi uma diferença entre né essa porção fragmentada e a porção coerente digamos assim e foi isso que me fez favorecer um do que o outro e o contato abrupto também existe um contato muito abrupto e não estou dizendo que não ocorrem autobrecha em lava na província ocorre mas essas específicas e também em alguns lugares eu vejo muito mais a proporção de brecha ou só a brecha sem aquele componente lobado ou essa variação que eu falei então tem um predomínio da brecha e aí depois ela começa a diminuir e os fluxos lobados vão ficando mais predominantes mais significativos então essa relação de proporção então esse conjunto de coisas me fizeram preferir um modelo do que o outro mas tem tem outra tem gente que coloca tem bastante autor que coloca como autobrecha tem autor que fala que são peperit like tem autor que fala em brecha de fricção né na margem do conduto então assim tem quatro modelos diferentes né e aí cada um tem seus argumentos os meus foram baseados nesse que eu acabei de mencionar sim brecha é um universo incrível desafiador infernal e cheio de nomenclatura né quem nunca teve um problema com brecha principalmente vulcânica levante a mão estou aqui esperando ansiosamente Lê tem mais uma pergunta com relação a parte de análise textural tá é uma pergunta do Marco Almeida seria possível utilizar alguma técnica de elementos finitos para determinar a forma dos grãos ixi essa eu vou ficar devendo não sei Marco me desculpa não sei mesmo eu também fiquei pensando aqui porque já é um pipi na morfologia dos grãos né tu já tem que fazer uma super simplificação eu acho que usar elementos finitos seria a super simplificação da super simplificação daí tu tem que ter critério com o desvio do que tu tá analisando exato e aí propagação de erro é essas rugosidades né de menor escala que eu comentei eu não sei se não sei de verdade se você poderia ter todas essas sutilezas né depois pra comparação de todas essas pequenas nuances principalmente relacionada a questão textural mais textural até do que morfológico então eu realmente não sei perfeito eu tô contigo também agora eu vou fazer a pergunta do Caetano como é uma pergunta mais genérica eu deixei ela pro fim Letícia parabéns pela palestra na sua opinião quais são as fronteiras científicas do estudo vulcanológico da bacia do Paraná a serem ultrapassadas nossa essa também as duas últimas foram pedrada eu acho que eu fingiria que é que trancou o vídeo travou é uma é uma pergunta boa é eu acho que algumas dessas questões como por exemplo essa questão do ah é é remórfico não é é explosivo não é eu acho que a gente ainda tem muito a avançar essa questão da análise textural é uma coisa que está sendo usada há muito pouco tempo na província eu conheço o trabalho da Luquete com os cristais o nosso das brechas é uma coisa que está começando eu sei que a Adriana fez mas nas rochas alto titânio aqui com um aluno de mestrado dela então é uma coisa que está realmente começando eu acho que isso pode ajudar bastante a gente a elucidar essas questões de morfologia e tal eu acho que a petrologia experimental a vulcanologia experimental também vai ajudar então tanto a questão de cristalização de condição de cristalização pode ser de condições pré-eruptivas então temperatura pressão degaseificação cristalização então e seria interessante que eu acho que ainda não tem isso foi uma coisa que eu tenho uma certa intenção de fazer seria a parte de experimental mais física não só química então experimentos de fragmentação mesmo eu acho que isso pode também ajudar a gente a elucidar esses processos mas tendo em vista o estado de alteração e a idade dessas rochas e feições que foram realmente apagadas do registro a gente não encontrar uma ou outra feição eu não sei se um dia a gente vai poder dizer ah solucionei eu realmente acho que é a gente chegou à conclusão que acabou é explosivo acabou é efusivo ou os dois eu sou do time que acha que tem os dois que eu acho que as leis da física e da química elas são certeiras eu não sei se a gente vai conseguir chegar nesse ponto sabe de definir se é um ou outro eu acho que sempre vai existir uma dúvida mas eu acho que a gente tem muito para avançar ainda principalmente nessa questão da análise textural e na questão da vulcanologia e petrologia experimental tem bastante gente trabalhando com isso e eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa nova ainda na província Obrigada Lê eu nesse aspecto né acho que a bacia do Paraná principalmente a nossa contrapartida aqui né que é a bacia do Paraná de fato tem lacuna de toda sorte né eu acho que tem muito espaço ainda para trabalho a gente tem um levantamento da morfologia dos derrames ainda muito deficitária a gente tem raríssimos trabalhos de geofísica né seja geofísica de mais ampla escala para interpretação de grandes unidades seja geofísica como dos trabalhos que tu tem feito né de ASM estudo de permeabilidade que eu lembro que o pessoal aí da UFSC e da URGS faz então permeabilidade também é outro campo que abre mais um monte de possibilidades exatamente também toda a parte de geocronologia né que está crescendo bastante o trabalho principalmente coordenado pelo Valdecir nas figuras da Brenda da Vidia também né pessoas vinculadas ao serviço geológico que estão tentando melhorar esses times também então eu acho que tem as fronteiras são tantas que quem quiser entrar para contribuir entra bem né a gente não tem mais nem o que falar e acho que no estudo do vulcanismo da Bacia do Paraná uma das coisas que eu acho bonito sempre tem briga sempre tem polêmica sempre tem treta né isso é ciência bom não tem problema discordância também agora o que eu tenho visto é uma das coisas como o teu trabalho de hoje mostra né que é um um carinho por o que se faz uma vontade de fazer algo diferente né tá todo mundo sendo muito criativo né os trabalhos da Adriana também com os voláteis e com a influência disso na pra extinção em massa ou não extinção em massa vinculada ao vulcanismo também estão aí essa é outra fronteira né a ser rompida né entender por que não tem esse evento de extinção se a gente for falar só das fronteiras Caetana a gente passa aqui quatro horas de live né mas a gente não vai poder dar uma alongada mas a tua pergunta é ótima e ela me faz lembrar uma coisa que eu falei na abertura da Segesc que eu falo em todas as minhas aulas e que eu acho que eu vou falar a vida inteira que é a importância da colaboração científica do respeito pelos trabalhos alheios da gente sempre apresentar as nossas interpretações como a Letícia apresentou hoje com dados né com a sua visão com a sua interpretação com muito respeito salvaguardando o trabalho dos outros e também com a devida elegância elegância essa que deve pautar as nossas atividades em ciência e que nos fazem ser cientistas realmente de qualidade ok então Lê eu te agradeço pela tua excelente apresentação foi uma aula estamos todos gratos eu te agradeço a oportunidade e agradeço também pela sua elegância em apresentar o seu trabalho com tanta propriedade com dados bons né com dados apresentados com clareza e que podem estar aí submetidos a interpretações variadas né mas a sua interpretação é também elegante é também de extrema qualidade em nome da Segesc eu agradeço a você eu que agradeço vocês pela oportunidade é muito bacana esse monte de evento que está rolando online né para manter a comunidade conversando e né caminhando mesmo ainda que a gente prefira os presenciais né se for em Floripa então melhor ainda o calor humano o happy hour das conferências flui melhor mas esses eventos online estão sendo muito bacanas está dando um retorno muito legal agradeço demais a oportunidade parabeniza porque foi muito legal a programação do pessoal aí e é isso as discussões são saudáveis tive o prazer de trabalhar num grupo de pesquisa bem grande e bem diversificado e realmente discussões respeitosas e eu discordo por causa disso ou o que você acha disso ou daquilo realmente faz a gente crescer então agradeço a oportunidade de mostrar e discutir com o pessoal e eu quero terminar falando que eu adorei esse comentário do Amos que agora que eu achei o chat aqui ele falou que as rochas não sofrem deformação elas desfrutam então eu vou passar a usar desculpa eu falando de sofrer deformação então eu vou passar a usar esse novo jargão aí gostei muito muito obrigada gente eu acho que as tuas rochas desfrutam mais a deformação porque nas do Amos sempre tem uma tensão em cima a dele é mais punk as tuas é elas com a atenção delas mesmas tá bom mas obrigada Lê vou lembrar agora que vai existir um sorteio comandado pelo Chico pelo Gabi pelo Caio não sei exatamente se é essa ordem mas fiquem aí aguardem o sorteio e até a próxima pessoal tchauzinho então pessoal uma boa noite boa noite um bom início de noite para todo mundo quero parabenizar a Letícia pela palestra realmente muito interessante então agora eu vou fazer o sorteio a gente vai sortear um quartzo rosa e cinco rubis o número que rodar aqui Problemas Tec no site vai fazer o seguinte então galera pelos Problemas Tec eu já usei demais esse site eu vou sortear em outro site e eu divulgo através do e-mail e através das redes sociais o ganhador ok é isso gente e obrigado a gente teve um probleminha aí com o sorteio mas o Chico já ficou de resolver a gente quer aproveitar para agradecer muito sua presença Letícia foi muito boa tua palestra você comentou que não entendia muito bem ali de mexer nos programinhas mas os teus croquis no core ficaram maravilhosos e acho que é isso é muito bom poder trazer pessoas qualificadas para a nossa para a nossa semana acadêmica e eu estava até comentando com a Luana adorei a didática da palestra estou gostando muito aliás da didática de todos nossos palestrantes acho que a gente acertou muito feliz e eu só queria lembrar o pessoal que a próxima live é sete horas com a Milena prata da casa aí da UFSC então confiram que vai ser muito legal também e mais uma vez obrigado em nome de toda a organização Letícia Obrigada gente Obrigada a vocês Obrigada quem assistiu e comentou aí também Tchau